Vira, 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 mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima, tá muito chegando. Vira. Pô, pô, pra cima. Sua covardia, que venena, pão de pão, atacar te mato com a verdade plena. Foi tudo que te mata, num dia voce tem cena. Somos labiadores do homem, vai combatear o primeiro amor e na arena. Por isso me luka morrer, no inferno voce vai nheressa. Foi tua Doutor é rima. Você nunca me bate no George. Oi Doutor. Você nunca se renda bonito ou nitde nada. Que você nunca te manda dana bonito. Que você se fudeu? Estamos em um coliseu Hoje eu vim que provar que o melhor dessa geração sou eu Pega a visão Falando mencionadas no leito do peito Sem que você não rima nada Tá de praçada Quanto vai ser o efeito O seu verso é o arrefeito Pois ele não me atinge Enquanto você diz que é MC Você é só um ator, você diz, mas você finge Tamo junto, pastinho E se vocês não é só cultural Pô, meu amor, é só cultural A grita em hippie Hopie 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 Como é essa cultura? Como é o homem? Como é essa cultura? Grita hippie Hopie 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 O primeiro dessa arena deveria estar morto que eu mando no free Fere que me responde então o que você faz aqui Sinceramente que eu mando o free Mas você sabe que essa questão Acho que agora tudo a você disse pra mim que era o melhor da geração Eu poderia até concordar Mas eu não faço uma concorrência Sabe por que que ele não é o melhor? Sua briga é contra a ego e sua potência Você entende? Essa vida Você sabe É expulso Até porque não existe o melhor MC Existe um que tem mais esforço Eu sei Isso é uma arena Isso daqui é um coliseu Isso daqui você me dizer E você disse que é um fim meu Mas toma lá e sua coliseu Você entende com certeza o dilema Hoje eu mato todos esses leões E de brinde eu te enterro nessa arena Eita Vão que vão hein Votação na atenção Pra um só aí com vontade Barulho quem gostou das imagens Dereque Diferentemente Barulho quem gostou das imagens Jorginho Pra um só Com muita vontade Do fundo do Exêfago Barulho quem gostou das imagens Dereque Barulho quem gostou das imagens Jorginho Só pra confirmar Será que eu vi Tem cara de dúvida aí Barulho bom Quem gostou das imagens Dereque Barulho bom Quem gostou das imagens Jorginho Fárcio eu vou contar De ver Que eu não quero ser Não quero ser o Arrombado Levanta a mão esquerda e direita para o seu cotoco, quem gostou da cima de Dereck. Não vai acontecer nada. Aumentou mais. É, não, peraí. Cara, então a gente pode levantar a mão, vocês levanta. Aí é barulho de mão, vocês não levantam. Baixa aí. Levanta a mão e barulho, quer dizer, a mão esquerda e direita para o seu cotoco, para Jorginho. Visualmente, muito Dereck, 1 a 0. É isso aí. E tudo que vai! É isso aí. E aí irmão, E fazer! Chega a mão! Uo! 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 Aê! Se você é doido doestimado, manda logo um headshot! Ah! Manda esse cara do Detroit! Se você é doido doestimado, manda logo um headshot! Ah! Manda esse cara do Detroit! Uo! 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 Faça o Vasco da Leste, muito bom colar aqui, tá no prato 1, 2, 3, 2, 1, rima Se você foi até subestimado, mas eu não sou o cara que é superestimado Você consegue entender a fita, você quer dar rima longa Eu vou tirar na sua cabeça, você vai virar uma pistola, então calma Por isso mesmo, simplesmente, vai virar uma pistola Eu sou a estrela na sua pente, se eu consigo entender Com certeza eu nem prospero, e você acha que vai me ganhar de dano a zero Ele não vai não, você sabe que essa é a questão Isso que esse cara pra mim é só uma sinal Se você não arrependeu, certeza que eu vou dizer Se é de GR, eu confio pra nos melhores que você Não se calamara, para, você não tá me entendendo Rima que já é rara, eu falei que eu ia furar Sabe que esse é o show, de GR é só o barreto de furo Cri-pou-cri-pou 3, 2, 1, me rao Sabe que eu vou voltar com a corinha na mão E é por isso que você toma um pau Você copia o pelo, a culpa nunca vai ser original Tem, terem, 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 terem. Calma lá, cê não sabia, e é por esse motivo que eu vou te matar Cê acha mesmo que você me vence, ele quer seu pênis, o sonho dele é seu guarulhente É plano, faz um lifestyle, onde cê tá prendendo, é que nessa vida eu vou te matar Barreto é cru, pô, eu sou ratatatá Alô, mas de nitróide, esses muretos aqui, tio Aê, vamos lá Barulho, pão, sai com vontade Barulho, quem gostou dessa imagem, Jorge Obrigado, hein Frentemente, barulho, quem gostou dessa imagem, Dereck Dereck, para a próxima fase, mas aí é muito, muito, muito barulho para Jorge